Hoje é dia de semifinal aqui da nossa série da Eurocopa galera, vamos carregar os dados aqui É o seguinte galera, tá aqui França galera, vamos embora pra semifinal agora, vamos jogar com a Inglaterra tá galera Lembrando, se você quiser saber mais informações desse bombapatch, está na descrição do vídeo Lembrando também que está em 6 estrelas, vou mostrar pra vocês aqui Galera, dados aqui, tabela de jogos, no último jogo a gente ganhou da Suíça tá, de 2 a 0 E aqui agora a gente vai pegar a Inglaterra, se a gente passar pode pegar a Alemanha Informações da Copa, tabela do torneio aqui galera, o chaveamento tá aí pra vocês Informações do time aqui, nossos artilheiros tá, é o Dembélé, Griezmann não fez nada, Bapê fez 2 gols Assistências aqui né, classificação de geral né, de gols e assistências, tá aí ó Agora família, é o seguinte, classificações gerais aqui né, opções gerais, perdão Tá dessa forma aqui, não podemos alterar nível nada disso Nossa formação já está definida tá, não tem como alterar Até tem como né, posso alterar aqui, só que é o seguinte galera Eu defini essa formação e quero chegar até a final com ela, vou jogar a final com ela Bora então pra partida sem enrolação galera Galera, vou deixar a França jogar de branco dessa vez, a Inglaterra de vermelho Pra não confundir aqui tá Só lembrando que tem fadiga acumulada tá Você pode notar ali o nível de jogadores ó, fadiga acumulada Então bora pro jogo galera Bom, vai começar galera, estamos capturando o Playstation 2 pelo celular Se essa for sua dúvida de como eu estou gravando aqui, como é que eu estou jogando Não é emulador, não é PC É pelo Playstation 2 mesmo, capturado pelo celular O sistema de captura de mais total do canal está na descrição do vídeo Vou deixar nos cards também Galera, olha o gramado sensacional Só vou alterar os pontinhos aqui embaixo, para não confundir Beleza galera Local aqui de branco tá Galera, jogão hein França e Inglaterra velho Queria eu falar pra vocês, não tem como alterar essa formação galera Principalmente porque Eu estou gravando esses vídeos continuos Ou seja, se eu passar aqui já vou gravar o próximo vídeo Então assim, se você for me sugerir Sugira, pode sugerir qualquer tipo de coisa Só que eu vou aplicar na próxima liga que a gente for jogar Nossa que passe merda Na próxima liga, por exemplo, a Copa da África, a Copa da Ásia A Copa América, entendeu? Eu vou aplicar essas informações de vocês Na próxima tá Porque nessa aqui já está definida basicamente Estou gravando tudo no mesmo dia Fizemos aí no canal também tá galera A Liga dos Campeões Se você não viu, vou deixar também nos cards aí pra vocês uma playlist completa Jogando com o Atlético de Madrid, a Liga dos Campeões Cara, o jogo aqui é difícil galera Inglaterra é complicada Mas eu já vi aqui que Tem como galera, tem como Dá pra ganhar, véi Vambora Homem aí galera, o Mbappé Véi, nossa formação já foi melhor galera Vou alterar aqui galera, como eu fiz no último vídeo O Griezmann com o Dembélé Porque o Griezmann é melhor que o Dembélé né galera Olha o Mbappé galera Esse aqui corre Opa Eu saí da bola só pra ganhar essa falta galera Será que o Mbappé bate falta bem galera? Vamos tentar? Não, não bate galera Péssimo, péssimo, péssimo Horroroso galera, horroroso por batendo falta O mais importante dele É gol né galera O Gramado aqui tá sensacional hein galera Gostei demais Pra jogar então, excelente cara Só lembrando tá galera Uma observação pra vocês aqui Caraca, 4 jogadores sem o Mbappé Véi Na marcação aqui Galera Se a gente perder aqui Tem disputa em terceiro lugar Tá Eu não mostrei pra vocês o chaveamento completo ali As partidas Tem disputa em terceiro lugar galera Isso mesmo Então assim Perdendo aqui não acabou tudo não A Dembélé Corre Ah velho Eu toquei a bola galera Nem chutar chutei Toquei Filho primeiro tempo E tem prorrogação provavelmente aqui Tá aí a falta de Mbappé Péssima galera Péssima Tem que ser o Gresma mesmo Vamos jogar o segundo tempo galera Vamos ver o que faz de melhor aqui Comente e interaja com o vídeo aí tá galera Por favor Conto com vocês aí Sei que vocês gostam de Bom Apet Por isso que eu sempre trago Bom Apet pra vocês Alguém pra tocar e passar Agora recentemente eu fiz um vídeo aí Nossa cara Fiz um vídeo a respeito de A parte 2 Basicamente É Pera aí que eu falo galera Já já eu falo pra vocês Vai Grisma Faz o seu primeiro Não Faz de Ru Olha lá galera Recentemente eu fiz um vídeo galera Que é Drives e jogadas Que até sua avó faria No Bom Apet E no PES Tá sensacional galera Acompanha aí Fiz a parte 2 já Já tem dois vídeos a respeito Assiste no canal aí galera Até sua avó faria Eu garoto pra vocês Essas jogadas tá Aí ó Gol de Ru Com calma Com calma Sem se precipitar Oliveira de Ru Acho que é Oliveira de Ru Ou não é Oliveira de Ru Capa do vídeo galera Pode ser Tá aí ó Novo ângulo pra vocês aqui né Até graças Que boa né galera Golzinho fácil de fazer isso Que foi fácil Que foi fácil galera Bora Repera Ah Não foi nada cara Só acertou a canela dele Mas não foi nada galera Vamos recuperar Vamos recuperar Vamos recuperar Vamos recuperar Tá aí meu rio E agora galera Bapê galera Pode correr Bapê Ai de Ru Ah qual foi cara Na moral galera De frente pra área Assim não pode perder Um gol desse não Véi Poder até pode galera Mas fazer isso Ah tem que fazer É aquela coisa Se tomar gol aqui Já era galera Se tomar gol aqui É prorrogação Nossa que passe Esse merda Vai ser de uma azer Mesmo galera Ou não Bapê É só fazer Bapê Ah pelo amor de Deus Não fala nada não galera O Bapê Nem ajeitar o corpo Ele ajeitou galera Fim de papo hein galera Cerramos o jogo Já era Tamo na final Galerinha Tamo na final Gol do Jiu Pra vocês aí Agora é o seguinte galera Pode ser a Alemanha Ou pode ser Se eu não me engano A Sérvia A Sérvia não né Vamos dar uma olhada galera Vamos dar uma olhada Que é melhor Bora pras informações da copa Bora lá então galera Não Já vamos aqui né galera Próxima partida Dá pra saber né galera Alemanha Alemanha e França Mas vamos dar uma olhada Aqui na tabela de jogos galera Tá aí pra vocês Alemanha vs França Essa é a final da Eurocopa aqui Informações da copa O chaveamento Ficou dessa forma E galera A disputa de terceiro lugar Ficou então ó Com a Sérvia né A Sérvia A Sérvia e Inglaterra Tá aí pra vocês É Sérvia não mesmo galera É Sérvia Tá lá Nossos artilheiros aí ó Quer dizer Artilheiros do campeonato inteiro Os nossos são esses aqui ó O Giroud Fez o primeiro golzinho dele aí ó Ele já tem uma assistência No campeonato E é o seguinte família Vamos embora pra próxima partida então Pra finalíssima Mas no próximo vídeo tá Então é isso Se inscreve no canal Pra você não perder a finalíssima Alemanha vs França tá Jogão pra vocês tá galera Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Se você quiser Deixa o like nesse vídeo Comente bastante Interaja com o canal aí Entre no nosso grupo Do Telegram Que também está na descrição E é isso então Um forte abraço pra vocês E falou Tchau 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 Tchau